Olá pessoal, TVN mais uma vez com vocês. A TVN está aqui com o rei do piseiro, Vitor Fernandes, que vai estar trazendo pra gente essa alegria. Vitor, tudo bem? A expectativa é pro show. Cara, tudo bem. A expectativa é subir no palco e ver as pessoas que estão marcando presença aí cantar nossas músicas, interagir conosco, pra gente poder fazer um showzasse, se entregar da melhor forma. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Nazaré, na Feira do Cacho X. Essa daqui que é a minha primeira vez, mas como eu sempre falo, essa daqui é a primeira de muitas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.